Olá pessoal, beleza? Espero que sim, aqui hoje eu tô trazendo mais um vídeo aí pra vocês, mais um vídeo aqui no canal do KBG Info. Pessoal, muita dúvida da galera aí na questão de inicialização segura, porque tem questões aí de BIOS que mostram informações que tem uma configuração, uma interface, uma programação um pouco diferente. Então, esse vídeo aqui é pra mostrar algumas opções pra vocês e que vocês podem estar analisando no manual do fabricante, quando o fabricante disponibiliza realmente um manual decente, que são poucos que disponibilizam o manual completo, até com algumas informações sobre a BIOS e tudo mais. No caso hoje, teve a dúvida de um inscrito do canal, de um espectador, que ele não tava encontrando, a placa dele é uma Gigabyte da sétima geração, Intel da sétima geração, que ele não encontrava a opção de CSM. Pessoal, muitas das placas que você não encontra o CSM ali escrito diretamente naquela informação de BIOS é porque ela vem com a informação do seguinte, que você tem que, o Windows Features, você tem que escolher o sistema operacional. Geralmente, ela tá assim, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu vou abrir aqui a tela do manual, em que você pode ver o seguinte, aqui, ó, lembrando que, muitas das vezes, se sua BIOS te der a opção de trocar um idioma, vai te facilitar muito, aqui, por exemplo, essa aqui tá em inglês, talvez algumas tem, como essa aqui da AB350, da minha placa aqui, que dá a opção em português, então fica mais fácil pra vocês poderem identificar. Aqui, vamos lá, é, vamos aqui em BIOS Features, BIOS Features, aqui, ó, vamos lá, aqui, pessoal, o seguinte, eu vou dar um zoom depois, né, pra ficar mais fácil. Bom, pessoal, o seguinte, aqui, por exemplo, no caso dessa placa da Gigabyte, né, essa placa H110, H110M S2V, ela dá a seguinte opção aqui na sua BIOS Features, você, nessa aba, você vai vir aqui, você vai ter opção, tal, lembrando, pessoal, inicialização segura, o seu SO tem que estar instalado em UEFI, se não estiver em UEFI, não faça, faça primeiro essa modificação, tem vídeo aí no canal ensinando a usar o Rufus, e aí o Rufus, ele, você, lá, configura qual é o tipo de instalação que você vai fazer. pra tudo isso ir funcionar, inicialização segura, é, o Windows tem que estar em GPT ou UEFI, perfeito? Então, vamos lá. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e navegar até uma opção que pode ser, é, pode ser do modelo da sua placa. Aqui tá, por exemplo, o Windows 8 ou 10 Features. Então, aqui tá vendo outros OS. Por que que tá outros OS? Me dá a opção de instalar qualquer sistema operacional. Linux, Windows 7, Windows XP, qualquer sistema operacional. Isso aqui me permite. Geralmente, isso é uma configuração que vem muito em notebooks. que quando você vai tentar formatar, se você vai descer a, 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 a versão do SO, ela não deixa. Por que? Tá travada na BIOS, que tem que ser daquele SO pra cima. Então, é esse caso aqui. Se tiver em outros OS, ela já praticamente não está determinando qual é o tipo de SO. Então, pode ser qualquer um em modo, e aí vai estar em modo herdado, modo legado, modo em legacy, pode estar em legacy, que é o modo em MBR. Então, ela vai trabalhar com qualquer situação. Ela vai trabalhar com MBR, vai trabalhar com FI, vai trabalhar com Windows 7, qualquer sistema operacional que você instalar ali vai funcionar. Certo? Aí você, você vindo aqui e trocando e determinando qual o SO, aí já é outra história. O que que vai acontecer? Ela vai ter que trabalhar com aquele SO, por exemplo, na minha placa H61. Por exemplo, só funciona se eu ativar a opção do SO. Eu vou deixar o link desse vídeo aí no card. Por que? Se eu determinar que o SO é o Windows 8, aí ela só vai funcionar com o Windows 8 para cima. Perfeito? Então, vamos aqui na opção que fala sobre isso. Windows 8 ou Windows 10 features. Você tem que trocar, porque por padrão ele vem outros OS. Perfeito? Agora, o CSM suporte, ele só vai, ele desabilitado, no caso enable ou disable. O FI-CSM é compatibilidade com o modo legacy para inicialização do sistema, processo de boot. USB 8. Enquanto ele está habilitado, você consegue iniciar, como eu falei, em BR, GPT, qualquer um. Qualquer um ele aceita. Quando você desabilita, ele só vai aceitar o, ele disable, ele só vai dar suporte ao UFI BIOS boot. Quer dizer, a BIOS só vai dar boot no sistema operacional que estiver em UFI. Então, o que é que acontece? E essa opção só é configurável quando você, em Windows 8 ou 10 features, escolhe uma das opções, Windows 8 barra 10 ou Windows 8 barra 10 WHQL. Perfeito, pessoal? Aí as opções irão aparecer para você fazer a opção lá de boot seguro. Agora, olha o ponto que eu quero chegar para vocês. Nessas placas, pode ser que, lá na opção, quando você vai ativar, ele pode ser standard ou ele pode ser custom. Se for standard, você joga standard e vê se está ativado. Se não estiver ativado, pode ser que seja de custom. Se for custom, você tem que importar as chaves e é um processo parecido com o da H61, que eu já deixei o link no card para vocês. Perfeito, pessoal? Então, o processo que vocês têm que fazer? Com calma, atenção e se não der certo, vocês vão lá e fazem o reset da BIOS. Com o reset da BIOS, remover a bateria ou ir lá e fechar o jumper nos pinos do Clear CMOS. Perfeito? Lembrando que ambas essas opções você tem que remover o PC da tomada, desliga da energia e faz o processo. Então, pessoal, esse vídeo aí que eu deixo para vocês, espero que ajude vocês a fazer as configurações de SQL Reboot e tudo. E, tipo assim, fique mais fácil para vocês entenderem as configurações de BIOS e aí sim fazerem tudo aí o processo. Ou para vocês usarem o Windows 11, ou para jogarem o FIFA, para jogarem o Valorant, para jogar o jogo de vocês aí sem problema. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo aí que eu deixo para vocês, deixe aquele like, se inscreve aí no canal, ative as notificações, dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Só deixar no campo de comentários e respondo sempre o mais rápido que puder. Na descrição eu deixo alguns links aí do AliExpress e da Amazon, se puder comprar com os nossos links. Agradeço demais, estará nos ajudando aqui e você não pagará nada mais pelo produto. E que vocês tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e fui! Fiquem com Deus.